Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai No vídeo de hoje eu trago aqui esta zelcova serrata Não sei se se lembram desta zelcova serrata Uma zelcova que tive aí um problemazinho Na altura do verão, passou Em que ela com o vento caiu E houve ali um período de tempo que ela desidratou Pronto, a árvore retrocedeu a seiva E fiquei só com este tronco Este tronquinho aqui Ora, tenho estado a trabalhar esta árvore E vejam só como é que ela está Vejam aqui um pormenor Deste lado Não cresceu tanto Como deste Vão ver? Esta parte aqui cresceu mais do que esta Vamos ter que virar Porquê? Porque esta parte esteve virada para sul e esta esteve virada para norte Não apanhou tanta luz Agora vamos ter que virar isto Mas antes de fazermos De virarmos isto Vamos pinçar Vamos pinçar e fazer aqui uma podazinha à árvore Isto não há muito por onde ter cuidado Temos que cortar aqui de forma a devolver-lhe a silhueta E vamos cortando Isto agora nesta fase É só mesmo Tentar manter aqui a forma É por tempo Podemos cortar assim Ó Esta tesoura tem que afiar Tem que afiar Tem que afiar esta tesoura Pronto Aqui, 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 aqui Esta árvore é uma árvore que aduca E nós Quando ela perder a sua folha Lá para o outono, inverno Vamos então fazer já uma seleção De De ramos E E vamos iluminando aqueles que não nos interessam Isto agora É só mesmo fazer aqui Este Este pensado Temos que ver também ramos que nascem aqui para baixo Poderão não interessar Ou interessar Se interessar, arabamos Se não interessar Cortamos Mas isso Quando a árvore estiver sem folhas No entanto Vamos ver o que é que há para aqui mais Que se possa fazer O que é que podemos fazer nesta árvore? Retirar Fazer uma desfolha Mas vamos debilitá-la Também não me interessa Debilitar a árvore E temos tempo Vamos mantendo a árvore assim Ela teve um problemazinho aqui Um destes ramos Estalou Acho que uma bifurcação Abriu E eu voltei a fechá-la E não secou Por isso vamos deixar cicatrizar bem Para que a árvore Mantenha então Aquilo que pretendemos O desenho que pretendemos E Por hoje É tudo Por hoje já é tudo Temos então aqui Uma árvore A paradinha Já sabem que Devemos rodar A árvore Tempos a tempos Para vigorizar Esta vez Este lado estava mais Vigoroso Que este Então agora vamos Colocar esta parte Para sul E esta vai ficar para norte Pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo E não se esqueçam de subscrever o canal Dar um gosto Um abraço Fiquem bem Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri